Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão felizes? Estão de bem com a vida? Com vontade de viver e de estudar? E de vencer na vida? Essa é a vontade que nos guia! E nessa terceira aula de História do Brasil, nós vamos conversar sobre os governadores gerais. A gente vai ver tudo o que aconteceu aqui quando esses governadores chegaram e quais foram os desafios que eles enfrentaram pra centralizar a administração depois que as capitanias hereditárias fracassaram. Essa aula é imperdível! Você não pode sair daí não! Fica com a gente até o final! Chama a vinheta! Muito bem, pessoal! Nas cenas do capítulo anterior, nós vimos que o sistema de capitanias hereditárias fracassou e vimos os fatores que contribuíram pra esse fracasso. Muito bem! Agora, a coroa portuguesa vai estabelecer um outro modelo administrativo pra dar suporte pra essas capitanias hereditárias, que é o governo geral. O que você precisa saber de início sobre o governo geral? Primeira coisa, ele não acabou com as capitanias hereditárias. Ele apenas deu suporte pra essas capitanias. Isso significa, na prática, que as atribuições públicas, que antes eram dos donatários, agora são incorporadas ao sistema de governo geral. Como, por exemplo, o fazer justiça, o cuidar da fazenda real, as atribuições militares, elas passam a ser do governo geral. Quais são as tarefas do governador geral? Primeiro, ele tem que enfrentar as tribos indígenas ou fazer aliança com elas. E no caso de fazer aliança, ele pode até entregar uma terrinha aí pra aqueles nativos que venham a se tornar, porventura, aliados dos portugueses. O que mais que ele tem que fazer? Ele tem que enfrentar os corsários. Tem que enfrentar o problema das invasões estrangeiras. E o que mais que ele tem que fazer? Ele tem que construir povoações. Tem que construir vilas. Isso também é função do governador geral. Ele tem também que incentivar a cana-de-açúcar. Ele tem que garantir o monopólio do rei sobre o pau-brasil. Ele tem que construir navios. Ele tem que construir fortificações. Ele tem também que procurar metais preciosos e tem que garantir a defesa dos colonos. Quais são os assessores diretos do governador geral? O primeiro deles, o provedor-mor. O que ele faz? Ele cuida da lavabita, do manéi, din-din, tutuzinho, pataquinho, bufufa. Faz-me rir, mano. Tudo que se refere a finanças é com o provedor-mor, inclusive a parte de impostos. Quem mais trabalha junto com o governador geral? O capitão-mor. O que o capitão-mor faz? Ele cuida da defesa. A defesa do litoral é responsabilidade dele. E o terceiro assessor direto do governador geral é o ouvidor-mor. O ouvidor-mor cuida do quê? Ele cuida da justiça. Ele cuida dos castigos. Ele cuida da anistia. Ele cuida de toda essa parte jurídica. Também assessorando o governador-geral. Muito bem. O que mais a gente precisa saber sobre o governo geral? Ele foi criado em 1548 por um documento chamado Regimento. A coroa portuguesa, quando ela estabelece o governo geral, ela está preocupada com algumas coisas. Primeira coisa, ela está preocupada com a ineficiência militar desses donatários. Eles provaram que eles não estão conseguindo dar conta de defender o território. E outra preocupação importante da coroa portuguesa é essa falta de controle que a coroa tem sobre os próprios donatários e os colonos. Uma total falta de controle. Foi dada muita autonomia para esses donatários. E em Portugal isso é visto como uma ameaça ao poder do rei. Então qual é a preocupação de Portugal nesse momento? Centralizar a administração, reduzir o poder dos donatários e reduzir o poder dos colonos. Até porque esses donatários e colonos também estão tendo problemas entre si. Os donatários começavam a enfrentar problemas com os latifundiários, com os colonos, que faziam pouco caso, muitas vezes, da autoridade do donatário e muito menos ainda da autoridade do próprio rei. O donatário de Pernambuco, que é o Duarte Coelho, ele chega a escrever para o rei de Portugal falando Olha, eu não sei o que eu faço com esses colonos. Eu não sei se eu chamo esses colonos de povoadores ou se eu chamo de saqueadores. Por quê? Porque esses colonos muitas vezes se insubordinavam em relação ao donatário. E esse problema da insubordinação dos colonos era outra preocupação da coroa portuguesa. Por isso a necessidade de centralizar a administração através do governo geral. Quais serão os governadores gerais que serão enviados para cá? Ou pelo menos quais são os três primeiros? Porque a gente sabe que esse sistema de governo geral vai se expandir durante essa fase colonial. Nós vamos conversar então sobre esses três. Esses três primeiros que vêm para cá e quais são as características do governo de cada um deles. O primeiro governador geral do Brasil vai ser o Tomé de Souza. Ele vai governar de 1549 a 1553. E ele vai estabelecer a sede do governo geral na Bahia. Por que a Bahia? A Bahia porque ela tinha sido retomada dos herdeiros do Francisco Pereira Coutinho, que era o donatário dessa capitania. Os Tupinambás tinham invadido uma pequena aldeia e tinham destruído dois engenhos e tinham matado o Francisco Pereira Coutinho. O que a coroa portuguesa fez? Ela retomou essa capitania da mão dos herdeiros do Francisco Pereira Coutinho e ali no momento que estão estabelecendo o governo geral, vão estabelecer a Bahia como sede. Além disso também, a escolha da Bahia é interessante. Por quê? Porque o desejo da coroa portuguesa era controlar melhor o litoral nordestino e ali estavam as grandes plantações de cana-de-açúcar. Então a Bahia nesse momento vai ser estratégica para essa montagem da sede do governo geral. Dentro desse contexto, a primeira cidade brasileira que será fundada nesse período vai ser Salvador. Salvador. Eles vão passar seis meses construindo prédios, fortificações e vão inaugurar Salvador, vão fundar Salvador no dia 1º de novembro de 1549. Outra coisa interessante é que o Tomé de Souza veio com seis jesuítas, dentre eles o padre Emanuel da Nóbrega. E é nesse contexto que eles vão ter a autorização do Papa Júlio III para fundar o primeiro bispado do Brasil, que vai ficar debaixo da responsabilidade do Pedro Fernandes Sardinha, que vai ser nomeado pelo Papa, o bispo responsável por esse bispado aqui no Brasil. Que outras medidas importantes o Tomé de Souza adotou na administração dele? Ele trouxe centenas de colonos para cá, ele doou seis marias para a montagem de fazendas, ele estabeleceu engenhos de açúcar, ele construiu estaleiros, ele também introduziu o gado bovino, que eles trouxeram lá das ilhas de Cabo Verde, ele trouxe os primeiros escravos africanos, ele trouxe inclusive as primeiras mulheres para cá. E uma das principais medidas tomadas pelo Tomé de Souza foi visitar as principais capitanias daquela época. E isso foi interessante porque quando ele começa a visitar as capitanias, ele leva quem? Ele leva o provedor mó e ele leva o ouvidor mó. Só que quando ele vai tentar visitar a capitania de Pernambuco, ele vai ser interceptado. Por quê? Porque o donatário de Pernambuco, o Duarte Coelho, ele escreve para a coroa portuguesa, dizendo, olha, eu não admito essa interferência do governador-geral na minha capitania. Eu sou o cara que eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o que eu devo. E aí ele escreve para o rei falando, tentando convencer o rei. Eu sou o cara que faça o que eu devo, eu faço a minha parte. Esse processo de administração deve ser marcado por dar maior autonomia, maior liberdade para os colonos e não tirar essa autonomia e não tirar essa liberdade. E aí o Duarte Coelho não aceita a presença do governador-geral na capitania de Pernambuco, escreve para a coroa, a coroa acaba aceitando isso e acaba interceptando e proibindo o Tomé de Souza de visitar a capitania de Pernambuco. O Tomé de Souza fica chateado, escreve duas vezes para a coroa portuguesa reclamando sobre isso. E aqui a gente vê uma coisa interessante, como que esse modelo, por um lado, quer estabelecer a centralização, mas por outro lado, essa centralização esbarra em vários obstáculos. Se por um lado a coroa portuguesa precisa afirmar esse modelo de administração mais centralizado, por outro lado, ela cede. E ela cede no caso da capitania de Pernambuco, proibindo a presença do governador-geral em Pernambuco, por quê? Porque o Duarte Coelho é um donatário que é gente que faz. Ele é gente que faz. Ele estava fazendo, a capitania estava prosperando, então ele tinha moral para pedir do rei esse tipo de tratamento diferenciado. Então isso é interessante, esse conflito entre a centralização proposta pelo governador-geral e a autonomia que tinha sido dada para esses donatários. O próximo governador-geral foi o Duarte da Costa. Ele governou de 1553 a 1558. E esse governo dele vai ser um dos governos marcados por uma série de conflitos que a coroa portuguesa vai ter que lidar. Mas antes de falar dos conflitos, vamos falar de algumas medidas importantes. O Duarte da Costa também trouxe jesuítas. Dentre eles, o padre José de Anchieta. O José de Anchieta, quando chega aqui, se junta com o Manuel da Nóbrega e os dois vão fundar em 25 de janeiro de 1554 o Colégio de São Paulo, que vai ser o embrião da atual cidade de São Paulo. O Duarte da Costa também trouxe órfãos para casarem com colonos brancos aqui. É, a menina ficou órfã lá, eles trazem para cá para poder casar por aqui. Já arranjavam a vida dela. Mas não foi só isso que marcou o governo do Duarte da Costa, não. O governo do Duarte da Costa foi marcado por vários conflitos. Foi fight para tudo quanto é lado aqui na administração dele, meu amigo. E quais foram os grupos que entraram em conflito? Primeiro grupo, os colonos de um lado e os jesuítas do outro. Por quê? Porque os jesuítas eram contra a escravização do índio. E os colonos, naturalmente, eram a favor. O que o Duarte da Costa fez? Ficou do lado dos jesuítas e acabou comprando uma briga com os colonos. Outro conflito importante que deu fight aqui. Foi fight. Foi um fight entre o próprio Duarte da Costa e a Câmara Municipal. Eles entraram em conflito. Eles entraram em conflito. A Câmara Municipal chegou a escrever para a Câmara Portuguesa falando sobre os desmandos, sobre o despotismo do Duarte da Costa. E eles escreviam falando pesado, que não tinha quem aguentasse o Duarte da Costa. E por isso, eles estavam reclamando da administração dele. Terceiro fight importante. E esse foi um dos maiores fights que aconteceram aqui na administração do Duarte da Costa. Ele entra em conflito com o bispo. O bispo, o Pedro Fernandes Sardinha. Por quê? Porque o Pedro Fernandes Sardinha começa a questionar o comportamento que diz que, diz que, diz que, diz o caboclo, né? Era um comportamento dissoluto do filho do Duarte da Costa. O Dom Álvaro da Costa. Diz que, reza a lenda, que o Dom Álvaro da Costa não respeitava as moças de família. Tinha um comportamento dissoluto. E aí, o que o bispo fez? O bispo, o Pedro Fernandes Sardinha, ele repreendeu publicamente o filho do governador, o filho do Duarte da Costa, o Álvaro da Costa. E o governador não gostou. Se queixou, o bispo foi chamado para dar satisfações lá para a coroa portuguesa. E esse embate entre o governador e o bispo foi essa troca de farpas. E só se resolveu quando o bispo morreu. E o bispo morreu como? O bispo morreu quando estava viajando para Portugal, acabou naufragando, sobreviveu ao naufrágio, mas acabou caindo na mão dos índios caetés. E acabou sendo assassinado pelos índios caetés. Olha aí, ó. Sobreviveu ao naufrágio e caiu na mão dos índios. Mas, sem dúvida, um dos episódios mais emblemáticos da administração do Duarte da Costa foi a invasão dos franceses ali no Rio de Janeiro. Os franceses resolveram montar uma colônia ali, a chamada França Antártica, que a gente vai estudar numa aula específica sobre a invasão francesa. Eu não vou dar um spoiler agora, beleza? Porque a gente vai ter uma aula sobre isso, mano. Mas agora, para esse momento, o que você precisa saber é que os franceses começam essa invasão na administração do Duarte da Costa. E o Duarte da Costa não consegue resolver esse problema, até porque os franceses tinham se juntado com os tamoios, que formaram a confederação, a confederação dos tamoios, e essas tribos indígenas aliadas dos franceses resistiam quando os portugueses iam lá tentar expulsar os franceses daquela região. O Duarte da Costa não consegue resolver esse problema e acaba sendo substituído, termina a administração dele e vem a terceira administração, o terceiro governador-geral dessa época, que vai ser quem? 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 O Mendes Sá! O Mendes Sá vai governar de 1558 a 1572. Quem é o Mendes Sá? Diferente dos antecessores, ele é um cara letrado. Ele é um cara que, dentro do serviço real português, ele tem um título honorífico de conselheiro do rei. Tá bom pra ti? Quem é, então, esse cara que vai conseguir resolver o problema dos franceses? E quais são as principais medidas que ele vai adotar aqui no governo dele? Primeira medida importante, ele vai tentar se reaproximar dos religiosos. Ele vai tentar se reaproximar do bispado. Ele vai unir os aldeamentos jesuíticos e vai formar as missões pra tentar evitar esse conflito aí dos colonos com os missionários. Ele vai tentar fazer esse caminho aí com os religiosos. Outra coisa importante, ele vai adotar uma série de medidas moralizadoras dos costumes. Ele vai proibir o jogo, a vadiagem, os vícios entre os colonos pra poder disciplinar o comportamento e tentar reduzir os excessos. Mas, sem dúvida, o pulo de gato na administração do Mendes Sá vai ser expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. Ele consegue. Eles vão conseguir dissolver aquela confederação dos tamoios com a interferência direta do Manuel da Nóbrega e do José de Anchieta. Eles vão conseguir receber reforços militares da coroa portuguesa, que, inclusive, são liderados pelo sobrinho do Mendes Sá, que é o Estácio de Sá. E, assim, eles vão conseguir expulsar os franceses daquela região. E, de quebra, vão fundar a segunda cidade brasileira, São Sebastião do Rio de Janeiro. Aí, 1565, o Rio de Janeiro entrando na parada, entrando na história do Brasil. E, desde aquela época, o Rio de Janeiro já era lindo. E daí pra frente, nem sempre o governo do Mendes Sá vai viver esses momentos de glória. Por quê? Porque, quando é pra ele ser substituído, a coroa portuguesa envia um novo governador pra cá, mas esse governador acaba morrendo no trajeto, acaba morrendo em alto mar, vítima de piratas franceses. E, resultado, 1570 era a época do Mendes Sá ser substituído. Mas, como aconteceu essa tragédia, ele ainda vai ficar mais dois anos governando o Brasil. Vai governar até 1572, quando, finalmente, ele morre, já bem doente, com 74 anos. E aí, sim, depois da morte dele, a gente vai ter uma nova administração entrando. Por quê? Porque a coroa portuguesa, depois da morte do Mendes Sá, ela vai dividir o Brasil em duas administrações. Uma administração no norte e uma administração no sul. Mas esse modelo administrativo, essas divisões administrativas, e, inclusive, o papel das câmaras municipais nesse processo, toda essa estrutura administrativa aí, eu vou te contar, mas só nas cenas do próximo capítulo. Se você gostou, continua com a gente, assiste o próximo vídeo, e não esquece, se inscreve no nosso canal História Inloco. Você não pode ficar de fora dessa. Eu estou te esperando. Se inscreve, vem, fica com a gente. Até a próxima. Tchau!